Digno do meu louvor Digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu Nome que sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu Diga que Ele é Santo Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu Nome que sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Eu sou Teu, diga Santo Tanto és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Santo és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o meu coração O Teu amor, Jesus Só o Teu amor Eu quero construir a vida em Ti O Teu amor Diga, eu vou construir Diga, eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu coração Tu és meu furamento Eu vou construir Eu vou construir Somente Somente Nós Não Diga, eu vou construir Diga, eu vou construir Diga, Deus é Santo Santo És incomparável És inigualável És inigualável Abre os meus olhos Mostra quem tu és e enche O amor que faz o amor Tu és santo, santo És incomparável Mostra quem tu és e enche O meu coração do amor Diga eu vou construir Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Tómente em ti Não vou separar O tanto és incomparável És incomparável Abre os teus olhos, Senhor Mostra quem tu és e enche O meu coração do amor Que faz mudar o Diga mais forte que ele é santo Santo és incomparável És incomparável És inigualável Abre os teus olhos, Senhor Mostra quem tu és e enche O meu coração do amor Que faz mudar o mundo O meu coração do amor 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 O que é isso?